Olha o negócio, o nosso exemplo para o mundo, além da preservação ambiental. Lá você já tem que preservar 20%, né? É, 20%. A região amazônica preserva 80%. E quem preserva são vocês, não é a União. Então nós somos exemplos para o mundo. Tanto é que a Europa está mudando a legislação ambiental. Não adianta fazer videozinho mentiroso, está pegando fogo na Amazônia, vai mudar o clima do mundo. Funciona. Está lá o DiCap, botando fotografia de 20 anos atrás. Agora, o DiCap tem que saber que a própria diretora do presidente da OMC falou que sem o agronegócio brasileiro, o mundo passa fome. Então é bom o DiCap ficar de boca fechada, em vez que ela fala besteira por aí. Não é só ele, não, né? Ah, tem um montão. Aqui no Brasil também tem um montão de gente.